Sociedade de patife que vão ser cobrado Nós é contra os extremos e por eles somos odiados E que se fodece é a cota bala no safado Quer me falar sobre o correto mas só anda errado E a moda é passar na TV preto sendo espancado Mas se acaso ele morrer diz que tava drogado Que tentou reage e agrede no meio do enquadro E outra lei só leva preço quem não tem um fiapo Mas qualquer dia nós se tromba com papel trocado E aí meu bom eu quero ver se tu é mesmo bravo Se depender de mim ou parceria cê tá ligado Que vai ser triste o fim racista que vai ser cobrado O protagonista que levou a vida dos aliados Vida que se paga com vida e cê tá ligado Em cima do que é o papo aqui já foi passado Quem é eles e por isso eles vão ser cobrados Eu peço pra Deus me guardar e guiar meus braços Que aqui debaixo o mundo não tá virado É vários que pagar de amigo e vem pra trás a lado Nós se mantém atento com o corpo fechado Eu peço pra Deus me guardar e guiar meus braços